Eu vi que a paz é uma utopia Ah, o ser humano quer o poder O preço da desarmonia Ah, é a todo custo se manter Tiago vs. Memor, quem vai começar? Tiago começa numa só voz Eu quero, eu quero ver Sorte É, vem zerão, vem zerão, comeu pra cima Aê, satisfação, vem fazer em cima dessa instrumental Sempre provando que o hip hop é universal Legal menor, mas hoje você vai passar mal Você é menor, cê vem em bolzinho, laçadora Aê, cê sabe que agora eu já te mato É hip hop, mano, esse que é meu artefato Como eu falei, hip hop é meu artefato O Cesar não dorme não, então hoje é o que termina esse assassinato Cê tá fugido, amigo Desculpa, mas é triste ter envolvido Você pode ser o menor Irmão, cê não faz nada É sério a sua rima agora Que é só decorada Entondece Irmão, pra mim cê nem canalha Seu lugar é minha pautinha Que na próxima batalha É sério irmão Na moral, na sessão Quem representa e quem envergonha A nova geração Eu vi que você é fraco e não tem proceder Envergonha a nova geração Aê, pode ver Mas agora eu vou ter que acabar com você Falei tanto do Cesar Na moral, cê vacilou Pra abaixar tua autoestima Eu só preciso do legão Na mão, pra acabar com sua moral Já toma que cê é fraco Hoje é seu final Porque você é fraco De você eu tenho dó Entenda que o mundo é muito pequeno Pra dos menores Vocês pensa que é bom, só pega no caminho Que é por você, lá o Dudu, Açazino Dae, até vai ai pra você E que se fode a sua fama Você é muito clichê Eu vou ter que melhor A gente pode querer E acabar com a tua vida Irmão, essa vai ser legítima O Jesse Pedro, tudo derrotando Você é a próxima vítima Aê, seu final é que nem o Javari E que nem o Tatu, pode crer Até porque até o final é que nem o Javari Cozindo muito na batalha Tá tudo acabado pra você E aí, e aí, e aí, e aí Quem será? Quem tá tudo bem com a mão pra cima? Falou que eu não fui pro nacional, olha só Eu vou fazer a rima, mano, pra você vai dar B.O Eu não fui pro nacional, olha só que ideia feia Pra quem ir pra BH se eu te espanco na Alcanha Cê tá fudido Cê sabe que agora é que está ali envolvido Falou do Lodão na trajetória Olha que engraçado, você acha o abelzinho vermelho da história Irmão, cê tá fudido Olha só, agora um freestyle envolvido Aê, falou que eu sou famoso, irmão, esse é o pobre Esquece o que eu faço e corre atrás do seu corre Até porque, irmão, esse é o improvisado Eu morro respeitado e cê morre recalcado Agora eu senti firmeza Agora eu senti firmeza Jurados, 3, 2, 1 Desce a Lula Pode voltar Sóco a morte, chica Yeah, yeah Eu morro com o�� gehörtás Woo, woo, woo logo Woo, woo Sei lá, vou até aí Mão, para lá, para aí Quem tem um novo começo? Quem tem um novo começo? Você tá brincando com o meu começo? Quem começa? Sinto Quem tem um começo? Vi gerando um Jetzt Venderam que tá bonito Olha só, falou da minha fã Eu encontrei meu fã Fala dela, só que pede Vou divulgar o Instagram Sem vontade na trama Cala sua boca, só faz rima Esquece da fama Na moral, cem MC de internet E tua rima tão tão chata Quanto aquela enquete Aê, cara tua rima na ligeira enquete O que cês acham de quebrar famosinha a primeira Olha só, o bagulho na enquete Eu gosto sim, resultado cem por cento Menor, vai perder sim Aê, você tá com a enquete na moral Desculpa a sua aqui, até no mundo virtual Pode crer, mas aqui é na moral Eu posso perder Mas pode ser até na final Tchau, calma irmão Aqui eu te mato É que você perde famosinha pro MC do Anonimato Cala boca, famosinha, o meu caralho Você se fudeu Final é um caralho Na primeira cê já morreu Cê sabe que eu toquei o papo louco É sério, isso é cristal E você não tá curioso Você é fraco Incluiu a sua despedida Eu perco na final E sou o final da tua vida, babaca Você é muito fraco Não vem querer tirar Aqui é que eu que me destaca No final da minha vida Olha só nessa memória Final da minha vida O começo da trajetória Deixa eu ver que você não está mais Pra quem foi pro nacional Eu esperava muito mais Tio, calma Porque você é pequenininho Você é a trajetória Eu sou do racho No confinho Aê, vem apagar a sua trajetória Desculpa, famosinho Você não encontra a vitória Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho, para cima do Thiago Barulho, para cima do menor Jumados, três, dois, um Thiago, passam pra próxima fase Jumos, três, dois, um E aí, vem apagar a sua trajetória